E aí galera, beleza? Aqui é o Marcos, esse é o mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no primeiro vídeo do canal aqui da manhã, da quarta manhã, trazendo um mod para vocês aqui que é o mod de mais arcos. Arcos poderosos aqui para vocês, então bora largar de enrolação e vamos testar o mod, ele vai adicionar 6 arcos novos, cada um com poder, e vai adicionar esses dois botão aqui quando você tiver que usar arco na mão, olha, um I que é para você dar zoom, que está bem louco, e o Fire que é para você tacar a flecha, porque não pode desigurar na tela, olha, o Fire, Primeiramente tem um arco de Flame, que o Setac vai pegar fogo, bem louco, peguei outro Flame, tem um Explosive Ball, olha lá, A explosão dele é grande, tem um Ice Ball, olha aqui, Acabou minhas flecha, é flechas, é flechas, deixa eu pegar dois pack, três pack logo, Vou continuar para vocês, aqui ó, o de gelo é esse, Beleza, esse é o de gelo, e o Teleporter Ball, Morrei carai, parei no Teleporter Ball, Tem um Potato Ball, e o Shotgun Ball, só sobrou eles, é, olha o Potato Ball, Explode e dropa batata para você, bem louco, bem top mesmo, esse Potato Ball, e também tem um Shotgun Ball, que taca três flechas de uma vez só, olha, Esse aqui consome uma flecha, hein, um só, top né mano, ó, Boguei e flecha, olha que top, então galera, esse foi o mod, espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica em no gostei para ajudar o canal, e é isso ai, valeu e até a próxima. What does the fuck say?